Olhando o céu de madrugada A mente morre em confusão Lembranças de nós dois Mais uma noite na indecisão Na indecisão Se ainda existe amor Me fala por favor Porque aqui dentro eu tenho um coração Que depende muito do Teu amor Do teu amor Fujo de você, mas te encontro ao deitar A saudade dói o peito e eu não sei como parar Senta aqui e vamos conversar Antes que seja tarde o céu me leve pra passear Pra passear Nas estrelas do teu olhar Pra passear A saudade dói o peito e eu não sei como parar Não sei como parar A saudade dói o peito e eu não sei como parar